A Secretaria do Ambiente está sem veterinário para fiscalização de maus tratos aos animais no início do mês. Soraya Barros, esse desfoque motivou um pedido de explicações por parte da Câmara Municipal? Sim, Cid, é verdade. Motivou. O Secretário Municipal de Ambiente, Ronaldo Siena, esteve na Câmara prestando explicações. A diretora também de Bem-Estar Animal, Graziella Damante, também participou desta sabatina com os vereadores, dando explicações a respeito da situação da Secretaria do Ambiente. E, de fato, eles estão sem médico veterinário desde o dia 8 de abril, que foi quando venceu o contrato temporário que ele tinha com a Secretaria Municipal de Saúde, porque esse médico é cedido da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria do Ambiente. Desde então, eles estão sem médico veterinário, mas eles afirmam que a falta deste médico não prejudicou as ações de fiscalização, porque a maior parte delas são realizadas por fiscais, enquanto o médico vai em casos mais específicos e mais graves. Um novo médico deve ser, então, contratado também de forma temporária e emprestado à Secretaria do Ambiente até o início do mês de maio. Vamos ouvir, então, Graziella Damante, que é diretora de Bem-Estar Animal. Tinha um médico veterinário que ficou um ano aqui na SEMA. O contrato dele com a Secretaria da Saúde era de um ano. Ele foi cedido da saúde para nós e ele ficou até 8 de abril. Nós já fizemos antecipadamente a solicitação. Ocorre que existem uns trâmites até que a pessoa seja contratada, até que chame, termine o processo, todo o processo burocrático. Então, nós estamos aguardando. Acredito que em 15 dias ele já esteja aqui na SEMA. O médico veterinário, ele só vai nos casos mais graves. Nos casos normais, quem atendem são os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente. E quando eles observam que é um caso mais grave, chama-se o médico veterinário. E neste caso, nós não precisamos até agora. E caso fosse preciso, nós teríamos também o apoio da Secretaria da Saúde, dos veterinários da Secretaria da Saúde, para suprir essa lacuna. Cid, em 2021 foram 1.147 denúncias de maus tratos. E dessas denúncias se originaram, então, 2.215 vistorias para constatar se, de fato, isso estava ocorrendo ou não. Voltamos ao estúdio. Ok, Soraya. Muito obrigado pelas informações. Está? E aí